O presidente da Turquia, Recep Erdogan, afirmou que ninguém tem o direito de caluniar seu país. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Anatoly Antonov, declarou que Erdogan e sua família estão diretamente envolvidos no tráfico de petróleo com o grupo Estado Islâmico. A Turquia não perdeu seus valores morais de modo a comprar petróleo a partir de uma organização terrorista. Eu não vou ficar no banco de presidente nem por um minuto se a Rússia provar as acusações. Mas aqueles que espalham esta calúnia não devem ficar em seus assentos também. As acusações da Rússia contra a Turquia ocorrem na sequência de uma crise entre os dois países, desde que Ankara derrubou um avião militar russo na fronteira síria em 24 de novembro. Erdogan aproveitou para acusar a Rússia. Alguns cidadãos russos e sírios estão comprando petróleo dos jihadistas e temos uma lista de países e provas detalhadas de que algumas pessoas estão vendendo óleo para o regime sírio, que, por sua vez, está vendendo para outros países. Erdogan, que recentemente se uniu à coalizão internacional anti-jihadista, sempre negou em cobrir o tráfico de petróleo organizado pelo grupo Estado Islâmico, taxando a acusação de mentiras e calúnias. Obrigado. 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 Obrigado.